Deixa eu ver aqui, tem uma pergunta do Raimundinho daqui de Salvador, beijo Raimundinho E ele diz aqui, tio Chico, fala sobre a MT15, a CB300, se elas vêm ou não para o Brasil E também se a Twister vai sair com o modelo 2023 Raimundinho, eu não faço a mínima ideia, tá, se a CB300 vem para cá, acredito que não E a Twister, eu não faço a mínima ideia se a Honda vai tirar ou vai manter Eu não tenho contato nenhum com a Honda e o que eu posso fazer é especular Eu acho que não, tá, eu acho que a Twister continua Porque não tem nenhum rumor, assim, de uma nova moto Tipo, eu estou torcendo muito que a Honda, ela lance um motor 350 Eu estou torcendo demais para isso E aí sim, nesse motor 350 que eu estou torcendo Teria um, eu imagino duas motos, uma CB350R e uma XRE350 Aí sim você pode tirar a Twister de linha Então eu não vejo nenhuma movimentação da Honda em relação a isso Então eu acho que eles vão continuar com a Twister Em relação a CB300, não faço a mínima ideia, exatamente pelos motivos que eu falei Eu acho que não, porque vai concorrer com a CB250, né, a Twister Em relação a MT15, acho que não Acho que não vem, porque a Yamaha Eu acho que a Yamaha não vai, não vai colocar essa moto Para quê? Vai tirar a venda da Factor, da Fazer 150 E ela não vai conseguir vender essa moto num preço bom Vai ficar cara Então eu acho que não vem, tá Mas aí também é, eu estou aqui especulando É porque realmente a Yamaha é uma empresa que ela não está interessada Em trazer produtos interessantes que tem lá fora A Honda até traz Mas a Yamaha de todas é a pior Então realmente eu não vejo isso, tá Pode ser que ela tenha algum outro canal, diga isso Mas eu não tenho relação nenhuma nem com a Honda nem com a Yamaha Eles não falam comigo Então tudo aqui que eu comentar de Honda ou Yamaha Será especulação E eu não tenho problema nenhum de falar isso Ou alguma fonte que me trouxe E aí eu vou dizer, olha, uma fonte me trouxe, uma fonte segura Me trouxe que vai ser essa moto e tal Ou os inscritos me informaram como houve com a Crosser Os inscritos, meus inscritos de Manaus Trouxeram essa informação, não foi um não, foram vários Que viram a Crosser, essa que foi lançada recentemente Sendo testada alguns meses atrás Então foram os inscritos de Manaus que trouxeram essa informação E tá aí, a moto foi lançada Então quando tem esse tipo de informação Eu passo pra vocês, eu dou a fonte, eu digo quem foi que disse Não dou o nome, mas eu digo quem foi que disse Mas em relação a Honda e Yamaha Eu não tenho essas informações E essa aqui é uma singela homenagem Agradecimento a todos os apoiadores e membros Deste que é o pior canal do YouTube Pessoal, muito obrigado O nome de todo mundo tá aparecendo aqui agora E vai aparecer no final de todos os vídeos desse canal aqui E se você gosta do conteúdo Quiser se tornar um membro ou apoiador Mas principalmente um apoiador Vai lá no apoia.se.br E se você quiser se tornar um membro Toca aqui nesse botão embaixo Seja membro Muito obrigado Obrigado